A minha vida sem você não é possível assim Preciso ter você aqui perto de mim Eu quero sentir o seu amor Meu coração está perdido sem você aqui A minha vida não tem mais sentido pra mim Volta por favor Pensando aqui, eu quero te trazer pra mim Eu descobri o amor que sinto por ti Preciso te amar Eu quero mais do seu amor pra mim Eu quero mais do seu carinho aqui Eu quero mais de você pra mim Eu quero mais Da minha vida com você Mas não quero nem parar pra pensar em te perder Mas eu quero muito mais Andando pelas ruas Sei que eu vou te encontrar Olhando os caminhos que eu tento buscar Pra não te esquecer Pensando aqui, eu quero te trazer pra mim Eu descobri o amor que sinto por ti Preciso te amar Eu quero mais do seu amor pra mim Eu quero mais do seu carinho aqui Eu quero mais do seu carinho aqui Eu quero mais da minha vida com você Mais não quero nem parar pra pensar em te perder Mais, eu quero muito mais Eu quero mais Eu quero mais Eu quero mais Mais, eu quero mais Mais, eu quero mais Mais, mais Mais Da minha vida com você Mais, não quero nem parar Pra pensar em te perder Mais Mais Eu quero muito Mais 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 Obrigado.